Olá, estamos começando mais uma aula. Estamos na continuação da nossa playlist. Então, essa é a aula número 5. Nessa aula, nós faremos a parte front-end da página cadastrar. Então, vamos começar. Nós temos aqui na página entrar um link que vai para a página cadastrar.php. Então, é essa página que nós vamos criar. Vamos criar um novo arquivo e salvar como cadastrar.php. E na pasta CSS, vamos criar o cadastrar.css. Como esse cadastrar é muito parecido com o entrar, nós vamos copiar o código de entrar, colar aqui e fazer algumas alterações. Então, você pode copiar e colar aqui dentro do cadastrar. Aqui no cadastrar, nós não vamos ter esse CSS, né? Vamos alterar ele para cadastrar.css. Nós não vamos ter esse título, acesse a sua conta. Vamos alterar para cadastre-se. Nós não vamos ter as imagens, então você pode apagar. Vamos criar mais um input, que é o input para confirmar a senha. Então, também é do tipo password. E o name vai ser conf senha. Vamos alterar o value, não vai ser mais entrar. Vai ser cadastrar. Não precisamos mais desse link. E aí, nós vamos colocar alguns labels para cada um desses inputs. Vamos abrir um label em cima, no meio e aqui embaixo. O primeiro label vai ser o nome, depois e-mail. Aqui faltou um, né? Aqui no caso é a senha. Embaixo é confirmar senha. Vamos ter o e-mail, que é aqui em cima, e-mail. E aí, vai faltar o nome, né? Então, vamos colocar o nome aqui em cima. E criar um input para o nome. Vamos ligar os labels aos inputs. Para isso, nós precisamos colocar um id. Então, id nome. Label for nome. Agora, eles estão ligados. Nessa página, nós terminamos. Pronto, só temos aqui HTML. Agora, vamos colocar o CSS, que eu também vou copiar do entrar.css. E vamos fazer algumas alterações. Então, você pode abrir o entrar.css. Você vai copiar todo o código e colar dentro do cadastrar. Nós não precisamos mais desse spam. Então, você pode apagar. Não precisamos também desse A, porque não tem mais um link. Não precisamos da imagem. E é assim que ficou. Agora, nós vamos formatar os labels, que nós não formatamos. Então, para o label, eu vou colocar um display block, para ele ficar um embaixo do outro. Então, você vê que ele já se ajustou. Nós não precisamos mais dos float left, né? Para ficar um do lado do outro. Então, você pode tirar. Aqui do input, o float left. Vou alterar a largura para 100%. Vou colocar 95%. Agora sim. E vamos formatar esse título, que é o H1. Eu vou colocar um fundo. Da cor RGBA. 123. 104. 238. Transparência. 0.4. Agora, vamos voltar aqui no formulário. E eu vou mexer na margem. A margem de cima, vamos colocar... 60 pixels. Ele não funcionou, porque já tem um margem aqui embaixo. Então, vamos colocar aqui embaixo, 60 pixels e automático dos lados. Pronto. E agora, vamos arrumar esse botão, que ele ficou meio flutuando aqui. Para que o conteúdo desse formulário fique completamente dentro do formulário, existe uma propriedade chamada display table. Atualizando a página, você vê que ele se ajustou ali dentro do formulário. Então, é isso. Nós terminamos mais uma página, a parte front-end da página Cadastre-se. E aí, nós temos mais uma página para a gente fazer, que é a página onde tem a tabela com os dados. A página dados.php. Então, essa é a página que nós faremos na próxima aula. Então, nos vemos daqui a pouco. Até mais! E aí, nós temos mais uma página para a gente fazer, que é a página onde tem a tabela com 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 a tab